E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, hoje eu vou ficar assim ó, com o microfone na mão Porque eu cometi uma besteira gigantesca, eu vou explicar pra vocês Antes, eu vou dizer o que nós vamos fazer aqui, eu tô jogando com o Chop, irmão Vai jogar com o Chop, já imaginou você jogar com o Chop um desastre natural Sim, é o que nós vamos fazer hoje Eu gravei o vídeo, eu percebi que no vídeo anterior eu tinha desmarcado o microfone Então gravei um vídeo de quase 20 minutos e o microfone tava desmarcado E eu não vou gravar de novo porque esses vídeos dão um trabalhinho E é o seguinte, eu vou comentar aqui por cima, irmão Bora, seguinte, ó, estamos aqui com o Chop e o Frank, o que aconteceu com o Frank? Você tá vendo que o Frank ele tá deitadinho ali, ó E olha a quantidade de cerveja de bebida que tem no quarto dele, o Chop vai entender uma festa E bebeu muito, tá aí há dois dias dormindo Eu sou um cachorro agora abandonado, sem comida E eu acho que vou pedir ajuda Não sei se você já viu aqueles cachorros Inclusive tem até uma missão, tem até uma missão Do GTA Online Então do GTA Offline Que é uma missão dos estranhos e doidos Que aparece um cachorrinho lá E aí o cachorro leva Fica latindo, latindo pro Frank E leva ele até o local onde o cara tá lá Caído com um paraquedas Inclusive é um easter egg Dizendo que esse cachorro é fantasma, mano Esse cachorro é fantasma Pelo menos o meu cachorro aqui O meu cachorro é igual um doguinho Ah, mas você ama doguinhos? Comenta aqui embaixo se você ama doguinhos Eu tenho um doguinho e eu gosto muito de cachorro Comenta aqui embaixo, eu também gosto A minha cachorra, ela vem aqui E ela simplesmente Quando ela quer Subir na minha cama Porque eu fico aqui sentado Ali no fundo Quando ela quer subir na minha cama Ela não consegue Ela vem aqui e fica chorando, chorando, chorando Até eu levantar e ir lá e colocar ela Ela é basicamente assim Ela toma banho, né? Ela é limpinha E o Chop simplesmente Vai atrás de ajuda Vai atrás De alguém Pra tentar socorrer o Franklin Porque o Franklin tá lá Desmaiado E agora somos um cachorro Num mundo gigantesco Aonde Onde as pessoas Ainda mais Mano, já é um Fort Valer na rua, cara Se eu vou te fazer na rua Sério, cara Não é normal Não é natural, né? Eu correria Eu também recomendo você Se você é um Fort Valer na rua Se ele não te ver Cruza, sai Vai Pega um Outro Outro caminho Se ele te ver Sobe alguma coisa Que provavelmente Você vai ser mordido Eu já levei mordida de cachorro Que é muito dolorida Bom, seguinte Bora ver se a gente encontra alguém Pra ajudar aqui O Franklin Fica latindo Vamos ficar latindo Latindo, latindo, latindo Até o cara E até onde tá o Franklin lá Desmaiado E... Socorrei Bom, ó Ixi, ó O cara tá Tá com o outro lado Tá ver, ó Ele tá correndo, ó Você vê que ele tá correndo Cara, eu tô com a câmera Em cima da minha outra câmera E... Não, tem o bagulho doido Que eu fiz aqui Pra sair esse vídeo hoje Mas toma aí, ó Com o Tchó Passando pela cidade Lógico Ih, caramba Tá, tu tá ouvindo um tiro Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos ver se a gente encontra Aqui um lugar Pra... Pra se esconder Meu Deus, galera Tá tremendo Eita, um terremoto Meu Deus do céu Um terremoto Caraca, cara Como... Mano O que fazer agora? O que fazer? O que um cachorro faria Num terremoto, irmão? Olha aí, olha aí Tudo pulando, cara Caraca É um assalto O que tava acontecendo? Mas ao mesmo tempo O terremoto O que tá acontecendo? Nos santos Olha isso Corre, corre Nossa, olha os caras pulando, véi Corre, corre Cara, terremoto É um problema Se der um terremoto Próximo Dessas cidades aí Que fica próximo de maio Ai, ai, caí Nossa, eu fui passar Entre os carros, cara Levanta, top Levanta, top Levanta, top Levanta, top Desespero, irmão Levanta Levanta, cara Ai, meu Deus do céu Sai daí, sai daí Sai daí Ah, o Deus vai te esmagar Corre, corre, corre Galera, olha o cara Com um fuzil na mão ali É os assaltantes De carro forte, véi Vamos pegar um Abrigo aqui, véi Olha lá Olha, tá tremendo Tá tremendo tudo Tá tremendo tudo Olha os caras, meu Deus do céu Fica aí, fica aí Vamos ficar aqui Porque, sei lá, véi Pra ficar andando na rua Um carro desse balançando Ele vai cair em cima da gente Pode matar, gente Vamos ficar aqui Vamos esperar parar Esse terremoto Galera, ó Parou, hein Eita, que isso? Olha os caras atirando Caraca, os assaltantes, véi Morte Eita Caraca Atacamos os assaltantes Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Os caras estão com um fuzil na mão, mano Meu Deus, galera É o fim do mundo, cara Terremoto Eu sou um cachorro sozinho Rottweiler sozinho Bandidos Fortemente armados Meu Deus O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo, véi? Eu preciso encontrar Agora complicou Como é que eu vou pedir ajuda Pra alguém ir lá buscar o Franklin Sendo que o mundo tá acabando Um terremoto E bandidos também O que que eu fico Mano Não dá pra pedir ajuda Olha o gatinho ali Olha o gatinho O moço da vontade de comer Galera, é o seguinte Ó, começou a chover Eu encontrei esse local aqui Porque cachorro A maioria não gosta de água Ainda mais água gelada É uma quentinha Eles até Até gostam, mas Água gelada não dá A câmera tá bem no furico Do chopp, né? Vamos ficar aqui Porque espera Se a chuva passar, véi Parou o terremoto Tá tudo tranquilo Meu Deus do céu Começou a tremer de novo Tá tremer de novo Caraca, parceiro O que que tá acontecendo Com o mundo, mano? A gente vai ter que sair daqui Vai que esse prédio Sei lá, véi Desaba em cima do cachorro Vambora Vamos sair daqui Tentar buscar ajuda, cara Falando Um cachorro desse na rua Meu amigo Quem quer ajudar Quem quer chegar perto Complicou pra gente Ó, tá tremer novamente, véi Que? Meu Deus do céu O que é isso? Um tsunami Qual seria a sua reação? Você é assim? Igual o Macario e Calcline Ah, esqueceu de mim Qual seria a sua reação Se você Deparasse com o tsunami Mano, eu tava vendo um vídeo aí Inclusive o cara Deixa até em live Eita caramba Tava vendo um vídeo O cara deixa em live O tsunami que aconteceu lá No, no, no No Japão Mano, a água Olha o cara de bike, véi Que loucura Tá tremendo tudo, gente O tsunami gerou O terremoto gerou o tsunami E aí o tsunami O tsunami que aconteceu lá no Japão Vocês estão lembrados Inclusive destruiu uma parte do Japão Lá e os caras em menos de um ano Reconstruiu Doi o cara voando E a água tipo Veio Com uma enxurrada Você não viu uma onda Crescendo assim Pode ter sido lá no mar Pode ter crescido lá no mar Mas aí ela tipo Vinha uma água assim Uma água Uma enxurrada E aí vinha levando tudo, mano Conseguimos sair, galera Cara, o cachorro consegue Passar pela água, véi Vamos encontrar um local aqui Alto Pra gente ficar Olha o povo nadando Cachorro no nada, não Estranho, né Cachorro no nada Vamos tentar encontrar Um lugar alto aqui, galera Bora Passar no meio da água mesmo Dane-se Mano, se liga Olha o que Mano, eu Encontrei esse lugar alto aqui E olha Aqui tá atrás de mim, cara Agora Agora danou-se Terremoto Tsunami E um baita De um furacão, cara É muito desastre natural Ao mesmo tempo Olha o furacão na água Que louco, véi Bom, vamos Vamos Com um bom cachorro esperto Vamos encontrar um local aqui Pra É Ficar Pra Olha o tamanho das ondas Em Los Santos Olha o tamanho das ondas Em Los Santos, cara Será que a gente vai conseguir Sobreviver? Sai daí, Chop Sai daí, Chop Sai daí, Chop Sai daí, sai daí Sai da água Andando debaixo da água, cara E agora com 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 Um furacão Porque quando a chuva Ela Oh, meu Deus do céu Levanta, levanta, levanta Eu não tô conseguindo levantar Não tô conseguindo levantar, galera Levanta, Chop Levanta, Chop Levanta Caraca Caraca Eu vou morrer, véi Mano Sai daí, sai daí, sai daí Jesus Sai daí, sai daí Olha, olha Olha o tamanho do tornado Galera Cara, já pensou, velho Uma catástrofe dessa Dessa magnitude Olha lá, olha o tamanho dele Mano, será que não dá pra entrar Dentro de um cano desse aí Não? Fica aí dentro Entra, entra, entra Que foi o que eu tentei fazer Mas Eu tava jogando Entra, entra Tá tipo o vídeo react Do meu show Deu show Tá tipo um react Jogando, cara Ai, o fracão me parou de novo Meu Deus Levanta, levanta, chop Só falta o fracão me sugar E me levar longe Tá sugando tudo ali, ó Grade, cano, tudo ali, ó Cara, vamos encontrar, ó Seguinte, galera, eu vou ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado Infelizmente aconteceu esse probleminha aí Porque ontem eu gravei um vídeo Ontem eu gravei um vídeo que eu comecei a falar Depois eu desliguei o microfone E deixei o vídeo rolando E aí eu esqueci de ligar Acontece, daí eu tô sem tempo pra gravar o outro Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir, até uma próxima